E no vídeo de hoje, vamos procurar um lugar abandonado Pra gente explorar às 3 horas da manhã Encontramos esse daqui, né? Só que tá destruído demais, não dá, mano Vamos pegar... Dengue, rata virosa Rata virosa Ó como é que tá acabado isso E não tem nada, mano Esse chuveiro de noite Não, primeiro que você tem como entrar Olha o mato aqui pra não retratar Vamos matar a gama Aí a gente vai procurar um lugarzinho melhor Pra gente fazer esse vídeo A gente vai procurar um lugar mais assustador Aqui bota as paredes Bota no chão Bota a mão na paredes Ih! Ih, agora vamos em outro lugar Vamos lá nesse outro apartamento Porque esse aqui, olha Não dá não, mano Só mato Só mato Não tem ninguém Não tem nada mesmo É, vamos lá nesse outro apartamento E simbora E tem esse outro lugar aqui, mano Como vocês podem ver Só que aí vamos explicar pra vocês Que é muito, muito, muito arriscado Vim de noite Por quê? Porque ficam os nóis aí Porque a noite a gente não vem pra cá não Porque é muito Que chama de língua essa Que chama de língua essa A noite Caraca, feitura Cagaram ali, mano Mano, eu não vou nem entrar Porque tá horrível o cheiro aqui Aqui é muito abandonado, mano Muito, muito Tá porra Queimaram ali Queimaram ali Nossa, mano O negócio é que é assim Ih, Dini Tá com medinho, né? Não foi pra mim, ó Ih, ó, mano Aqui tava bom pra gente ver noite Mas como a gente não sabe, né? O que que pode dormir aí, né? Tem uns pessoal aí Já falaram pra ela Que ficam umas pessoas aí, né? Que, vocês entenderam, né? Os que matou Então por esse motivo A gente não vinha aqui a noite, mano Gente, aí eu entrei lá Tava muito fedido Não sei como eu consegui gravar Que eu não consegui não Deve que alguém mora aí dentro, sabia? E é perigoso, né, mano? A gente vinha ficar aí à noite e tal É, nossa segurança Então vamos pra outro lugar Tem esse outro lugar aqui, ó Como vocês podem ver Aqui é abandonadão Vamos fazer um tudo lá pra ver Ah, ali, tem como entrar ali Tem? Vamos ver aqui Dependendo de como estiver lá Se for de boa A gente vem aqui às três da manhã Vamos lá ver como é que é lá É, bora lá Eu tô achando que ali Pela entrada ali, gente Ó, da entrada Ali, ó Tá vendo a entrada ali, ó Que cheio de massa Mas não é pra ali A entrada é pelo outro lado Não é Vamos lá pelo outro lado Pra ver como é que tá aí O lugar que a gente achar abandonado Que seja mais de boa Que não tenha fama De ter gente que... Aí a gente vai, mano Muito frio, gente Vamos lá então Ver o que aqui nos espera Vamos, vamos, vamos Vamos dar uma explorada aqui Eu acho que aqui tá de boa, Dini Vamos ver o que aqui tem por aqui Caraca, mano Aqui acho que dá pra gente vir à noite, Dini Vem Eu acho que aqui dá pra gente vir à noite, de boa Ih, mano À noite a gente vem com a lanterna À noite Se a gente vier à noite Eita, meu Deus Deu um medinho, mano Olha isso, velho Ele mora aqui Quem? As vasilhas Quem é que mora? Pior, mano Tem gente que mora aqui Vem, vem, vem Aqui, Dini Vamos explorar Vem, vem aqui pra cima Vem Que é, mano Tá me dando, tá me dando, é medo É uma coisa que eu tô com maior pressentimento, velho Que maior pressentimento? Eu tô com maior pressentimento Vamos embora daqui, mano Que maior pressentimento, mano Eu tô com maior pressentimento Eu não sei É raro eu falar que eu tô com maior pressentimento Quando eu falo que eu não sei o que que é, mano Mó pressentimento de que? Eu não sei De alguma coisa, mano Nossa, mano, você quando ela falou o maior pressentimento eu senti uma energia meio ruim mesmo Eu vou falar pra vocês Vamos procurar um outro lugar Mano, eu tô falando aqui pra elas que qual que é a ideia? A gente já foi em três lugares abandonados, não foi? Vamos procurar mais um lugar abandonado pra nós dar uma explorada agora Vou explorar Vou explorar E à noite, o que a gente vai fazer? Eu sei que vocês estão na curiosidade, assim, de tipo Como é que deve ser aí à noite? Então, o que a gente tá pensando em fazer? Vim à noite em todos esses lugares pra ver como é que é Como é que é o clima, se a gente sente alguma energia ruim Vamos vir em todos esses lugares abandonados Vamos procurar só mais um O que que tu acha? Eu acho bom só não entrar Tu ficou com medo já, né? A medrosa, como sempre, já tá com medo aí Não é medrosa, é pressentimento ruim O ruim diz que ela já passa esse pressentimento ruim pra mim Que eu já fico com medo também Aí dor medrosa, né? Já sabe Agora não sei se é de gente, ou se é de sprint, eu não sei Já tá escurecendo E a gente vem às três da manhã nesses lugares aí pra ver qual que vai ser o clima Qual que vai ser a energia Gente, assim, com uma ideia Tá vendo essa floresta aqui? Que é tipo, ó, tem um lago ali, né? Aí tem uma floresta aqui Eu já entrei uma vez, eu já entrei uma vez, eu achei bacana Imagina explorar essa noite com a materna É muito doido, mano Eu prefiro floresta assim, que eu sei que não vai ter gente aí doida no meio da floresta, né? Agora aquelas casas aboganadas, eu prefiro gente que aluga assim pra morar E vamos lá explorar agora e a gente volta à noite também, né? Esse aqui é o quarto lugar que a gente vai explorar agora de dia pra gente estar voltando à noite, né? Esse lugar a gente foi procurando na doida, a gente não sabia deles, fomos procurando na doida Eu tive nada a ideia da floresta, ela não tá Vamos ver o que que dá pra gente gravar agora de explorar nessa floresta Pra gente estar voltando aqui às 3 horas da manhã, mano Pra ver o que que vai dar, né? Ih, como vocês podem ver, bebis? Já tá escurecendo e tamo chegando ali na floresta ali Tá escurão já Parada, é escurão mesmo Mano, olha só como tá aqui Essa é a floresta Gente, é aqui, ó É aí que sobe? Vamos lá então Eita desgrama Eu também Vamos explorar só mesmo que o senhor vai dar Pronto Essa aqui é a floresta, mano Vamos vir explorar aqui de noite Vê o que que nós achamos aqui de noite, né? Pra onde? É pra ir? Vamos Caraca, que deve ser muito sinistro de noite, Dini Essa aqui é a entradinha, mano Olha o que ela tava falando Por que o senhor se perde aqui, cara? De madrugada Deu-me livre Sem chance, velho Tá doido? Se perder Se perder aqui é osso Desceu Mano, a gente veio aqui E os policiais já sentiram o cheirinho de peri A gente tava lá em cima gravando o take Eu vi duas pessoas de branco lá Duas pessoas Não era uma, era duas Duas pessoas de branco? Era tipo dois homens Não era nem dois homens Era dois meninos Dois meninos Mas era do nosso tamanho Lá no mato Ela viu dois meninos de branco lá no mato E na hora que ela viu Demorou muito, veio a viatura Porque a viatura ficou arrudeando por lá Já me deu, foi medo agora, mano Só preciso tu falar isso Mas vamos ver, né? Por que que nós vamos encontrar aqui de noite, né, mano? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ou tu acha que o nome é de procurar outro lugar, mano? Não, vamos vir Vamos vir aqui agora Aqui é de boa, mano Vamos vir, se a gente vir alguma coisa nós vamos correndo Chegou a noite, estamos aqui Mostra o reloginho pra eles Gente, já são 12h41 da noite 12h41 e agora a gente tá indo pra lá Os pontos que a gente foi lá Tu lembra de ser o primeiro lugar? Mas vamos ter uns lugares nessa mesma lago Não, vamos nos quatro Nos quatro lugares E o primeiro foi naquela casinha Ele, vamos só no mato Não, mano Ele, vamos só no mato, velho Vamos ter que ir nos quatro Vamos ter que ir nos quatro lugares que a gente foi Para, ele, mano Vamos só no mato Vamos nos quatro Vocês querem que a gente vá nos quatro, né? A gente vai nos quatro pontos Mano, esse aqui foi o primeiro lugar que a gente veio Não foi, Jim? É, foi Primeiro lugar lá Aquele lugar ali, olha Vamos só ver lá de leve se tem alguma coisa Vai que tem alguém jogado, cachorro brigando Vamos ver alguma coisa Deixa eu ver Seu avô tá acabando Mano, aqui deve ter cobra aqui embaixo Me escuta, por favor, mano Vem aqui, ó Vem aqui perto já Ai, meu Deus, essa bicha aqui embaixo Não tem, mano Olha aqui, ó Vamos lá Rapidinho Olha aqui, tem uma pedra aqui, ó Olha, a terra aqui também Calma, ali Não tem Eu tô com medo, mano Vem aqui, mano Vem aqui, mano Já tá bem ali, olha Meu bem, o mato tá alto Não tem nada lá, não Não tem nada É porque o mato aqui tá muito alto Olha também desses mato Mostra aí, que eles aqui os mato aqui grandes Ó, o mato tá muito alto E ao meio de passar aqui Nós, 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 descaramos com a cobra E olha, olha onde nós tá aqui, ó No chão aqui, ó É, vamos voltar, então Vamos voltar O que foi que tu viu lá, mano? Que tu tá correndo? Não vi Hã? Nada, eu tava com medo de rato Eu me livre, mano Vamos embora, né? Esse foi o primeiro lugar que a gente veio A cagona aí, ó Ficou com medo Não, eu não consigo entrar Se for na flávia, vai mais de boa Porque o mato tá baixinho Então eu tenho que mandar de boa Agora é que o mato é muito alto Então vamos pro próximo Estamos chegando no segundo lugar, mano Chegamos já? Ah, vem aqui, olha Esse aí, gente, eu não entro nem me pagando Olha só, gente Esse aí eu não entro não Caraca, mano, do medinho, velho Dá muito medo, mano Porque, tipo, além de o risco de tu ver assombração Pode ter alguém dentro, mano Eu senti o cheiro de fumaça muito forte Cheiro de fumaça aí de dentro Agora que deve, com certeza que já deve ter alguém olhando a gente na janela, mano Deve ter alguém olhando a gente na janela e pensando E olhando assim, sei lá Lá se esse bicho entrar, vamos abordar aí A gente se assustou, mas olha A fogueira lá Caraca, hein Tem gente, mano, lá Os moradores, esses moradores de rua, né? Eu te falei que era ali que eu senti um mau pressentimento Ela sentiu um mau pressentimento aqui, mano Então Nesse lugar Mas você que tá pegando fogo Mas tem alguém lá, olha Olha lá, tá muito forte aí, mano Foi essa fumaça que eu senti lá no outro prédio E esse foi o pior de todos Meu Deus Esse foi o pior de todos Tipo, ligado lá do lado Não foi uma fogueira, sei lá Vocês tão vendo aí? Não joga na terra, né? Tá, então deixa só assim Caraca, mano Que medo Será que o bicho dorme aí de tarde? Deve dormir Partiu, gente Por favor Esse aí a gente não vai porque Tá claro aí o perigo, né, mano? Tá claro Então é isso Vocês viram, né? A gente veio de tarde aí Tinha umas vasilhas lá Tinha umas roupas Então certeza Certeza que tem gente morando aí Enfim, mano Aí é perigoso demais Vamos lá pro próximo Pro último, né? O quarto e último lugar Gente, esse último agora Eu estou com medo Porque esse último A gente vai entrar Querendo ou não E lá como é uma floresta, gente Eu acho que é mais de boa Tipo, é uma florentina Mais de boa Porém, a gente não sabe O que a gente vai encontrar lá, né? É Só que lá tem policiais perto, né? Ciclista do marco passou Nada mesmo Só que lá tem policiais perto, né? Então é Então é mais De certa forma É mais seguro pra gente entrar, né? É mais segurança pra nós Gente, aqui nesse lago Tem uma lenda De muitos anos atrás Que é da noiva Que caiu aqui dentro do lago A noiva e o noivo Se vocês pesquisarem no Google É a história da noiva Que morreu dentro do lago De cidade ostentável Vocês vão ver Vé, já dá um medinho já Só dela falar nisso Porque tipo Vai que essa história é real E vai que tem conexão com aquele Não, não deve ter não Porque tava de dia, né? Que é a menina que tu viu de branco É, nada a ver Não tem nada a ver Mas vai que a gente vê Alguma coisa relacionada a noiva aí, mano? Mora terça de noite aí Três da manhã Três da madrugada Três e treze Três e treze Três e treze Então exatamente Três e treze E vamos lá, né? Esse aqui é o último ponto Que a gente veio fazer o tour Se Deus quiser Nada de ruim vai acontecer Vamos só lá Vai ser só mais um rolezinho Vamos lá Explorar um pouquinho Voltar Nada vai acontecer E é isso, mano Tá frio Tá silêncio Não tem ninguém aqui Só o barulho da água ali Só o barulho da água E aí sim Eu tô com medo Não vou mentir pra vocês Eu tô com medo Deu um friozinho Dois meninos de branco lá Deve ter que tava fumando Oremos, oremos, oremos E vamos lá Olha esse clima Três da manhã Só nós aqui Deus me livre, velho E eu vou entrar lá Pra mostrar aquele escuro lá Ai, mano Gente, eu tô com medo A gente vai atrás de uma floresta Fazer o quê? Procurar Desprez, né? Não tem muita coisa Ser assustado Não tem muita coisa pra fazer É só isso Só curiar o que que tem na floresta Não é vocês que gostam de vinho de terror Então estamos aqui Trazendo mais um De terror De terror Só eu e a Jenny Olha, vazio, vazio, vazio Um assiste com o outro E eu arrepiado aqui de novo Não, vai pior que o ônibus Um assiste com o outro Pior que o ônibus não tem não, cara Olha como a Jenny tá aqui, olha Agarrada aqui Igual um leão aqui no meu braço Tô com medo A gente vai por lá ou por aqui, mano? É porque é por lá que tem a entradinha Assim que você sobe, entendeu? Ah, é por lá? Por aqui não dá aqui, então? Dá, dá Ah, mas é melhor eu ir para os caras Porque tu vai ver que ele tá mais escuro Porque ele tem essa visão grande aqui Ah, tá, entendi, mano Eu tô com medo, mano Calma, mano, vai dar certo Eu tô Pega a lanterna Eu tô Calma, deixa eu botar aqui A gente entrou Foi aqui? Foi Mas tu vai querer subir lá de novo? Mas tu não tá limando, não Limando nem com nada, mano Ele vai dar muito medo Eu acho que se tivesse com mais gente Ia ser de boa Mas tá só nós dois Ai, meu Deus, meu coração Vamos lá, vamos lá, mano Não, ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá E nós, qualquer coisa, nós voltamos Senão não vê nada E pra descer aí, senão Numa carreira Não tem como Calma Mano, o que acontece? A Jane já começou A chorar Ter pressentimento ruim E aí, mano É tipo... É tipo o que, mano? Explica aí pra eles É tipo um pesão ruim Tipo uma energia ruim Que eu quero Se eu soube Três, você não some? Quem, mano? Se eu soube Não, deu-me livre Tá em duíde Mano, a Jane não vai conseguir lá Ela tá com muito medo Você tá vendo energia ruim daí Então, a gente não vai lá Então, mano O que acontece, mano? A Jane tá chorando muito Ela tá muito mal Descobrando aqui na mão dela A gente vai aqui no claro Ali é a parte que ela Ela tá sentindo energia ruim Vindo dali Então vamos por aqui Por esse claro Ver se a gente filma Alguma coisa daqui É, vamos subir aqui devagarinho Nova 2 De boa Ali, olha Ali, olha Da... Pra aquele mesmo lugar Que a gente tava, ó Aquele escolar Olha lá, Jane Bom, vamos ver aqui, olha É aquele mesmo caminho Que a gente tava Caraca, chega a dar um arrepiozinho No coração Olha a entrada, mano Caramba Ai, vamos, vamos Vamos embora Vamos embora Desce aí Desce que eu vou Que eu vou ficar filmando aqui Desce Desce É, mano Porque é muito tenso A energia é muito pesada, mano E tipo de tarde Vocês viram Que ela viu duas pessoas de branco Pode ser Sabe o que, mano? Uma cumbo Que o pessoal deixa lá E fica aquela energia pesada lá Como a gente tava passando aqui Tu ficou meio insegura Porque tu viu alguma coisa Viu, mano Eu vi, mas Mas eu não quis te falar Mas eu vi Se eu falar pra Jane O que eu vi Aí que ela não vai querer entrar no mato Vai ficar com medo, entendeu? Eu vi tipo assim Naquela hora que a gente tava passando aqui Eu vi tipo Duas somras passando assim Tipo meio que correndo, mano Aí eu fiquei assim Caralho, sabe? Porque tipo, tu disse Que tem uns guardinhas Que fica aqui, né? Não, os guardinhas Fiquem dentro nós Descobrindo embaixo Só que aí tem a questão também Do medo, né? Que quando a gente fica com medo A gente vê Ó, mano, caralho Puta que pariu Só que é árvore, mano Às vezes é árvore Meu Deus do céu Mano, o que você sabe? Não, mande eu me livre Ou então se algum seguidor Ver alguma coisa E tira a print E manda pra lá Ai, caralho Chega arrepiou até o cabelo dos pulos Mano, é o seguinte Se você vira alguma coisa Vocês comentam O que você vira, velho Tua livre e não sei o que Eu não consegui ver Porque aqui é muito tenso, mano Deu me livre Quase nos cagamos de medo A Jane tá aqui, ó Ainda tensa Como sempre, chorona, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comentem muito Não deixem o like aí E deem terra de vídeos Mesmo de terror, gente E é isso Tamo junto Até a próxima, família Beijo Tchau, tchau Tchau E aí